Todas as forças de segurança do estado foram empenhadas na operação que tem o objetivo de combater a criminalidade violenta. São cerca de 260 policiais agindo de forma integrada. Em Goiânia é mais a questão preventiva, os índices estão bastante controlados, porém, algum local que a gente consegue ver uma pequena movimentação diferente, a gente está reforçando no dia de hoje. Ela está começando hoje com término no domingo. Por questões estratégicas, a polícia não divulgou quais são as regiões de Goiânia que vão receber mais policiais e ações ostensivas. Nesse primeiro momento, a operação vai atingir toda a região metropolitana e futuramente vai se estender às cidades do interior de Goiás que são mais violentas. Só até hoje são 70 vidas a menos perdidas que o ano passado, que já registrou uma queda no índice de crimes violentos contra a vida assustadora. O que nos colocou o segundo estado menos violento do país. Nós teremos hoje as tropas especializadas com uma atuação mais forte no combate a toda modalidade de crime, mas especialmente o combate ao crime mais complexo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.